Aqui da gravadora Roberto, quer dizer que todas essas feras Nesse show aí fantástico no Canecão Isso, ainda falta mais Coristas, né? São três Vai ter uma super produção Um show belíssimo Com a direção do Walter Lasset Com a produção do Helder E nós contamos com vocês pra mostrar um trabalho lindo de coração Pra todo mundo Mais um trechinho na música da novela aí Mais um trechinho, que isso? Vamos aproveitar No Arco Sertão Comigo Não há Odeito a não No ar Como esse Todos me ganhem Esse é o dia de Pantanal Não há Odeito a não No ar Como esse Um dos trascos da música brasileira Aquele desse corão aí A lua nasce O de trás da verde mata Mas parece o som de prata Pra que eu vejo a justiça E a gente pega Na viola e ponteia A canção é uma senha A lua nasce do coração E aí? A lua nasce do coração O arco Sertão O arco Sertão Roberta Miranda, a grande estrela da música regional do Brasil em novembro no Canecão Grande Roberta, obrigada pelo carinho Realmente você, Celeste do Sesc Tem